Deputado, o Partido Novo está articulando aí a questão da eleição dos ministros do STF, prazo de duração disso. Poderia explicar bem o que é essa emenda? É uma emenda, deputado? Zaidan, a gente precisa mudar as regras que os ministros do STF chegam lá. Vou se falar de uma maneira simples aqui para a população. Hoje em dia, é o presidente que indica. Então, o cabra pode ser qualquer coisa. Amigo dele de bar, amigo dele de partido, igual o Toffoli na época do Lula, um colega aí simplesmente formado, nem passou em concurso para juiz, nada, advogado. Falta um pouquinho de regra, de legitimidade, de transparência, Zaidan. Então, o que a gente quer fazer é mudar a regra de indicação dos ministros para o STF. Estou até puxando aqui, para quem quiser entender depois, está lá no Instagram do Paulo Ganini, que é o meu amigo, Paulo Ganini, deputado federal do Novo, no Rio de Janeiro. Postou aqui no Instagram, estou botando aqui na tela para vocês verem. Você está indignado com o STF? Assina abaixo, o abaixo assinado da PEC 225. A PEC 225, Zaidan, é um projeto de emenda constitucional que muda a Constituição, porque está lá o jeito que indica para o STF. Então, são três coisas que o Paulo colocou lá e que a gente apoia. Reduzir o mandato do cara do STF para 12 anos, ter experiência jurídica comprovada, porque ser advogado do PT não é experiência jurídica comprovada para tocar, para estar no STF. E ter indicação por todos os poderes, não só pelo presidente da República enviesado. Esse é o movimento do Novo, Zaidan, para tentar moralizar o Supremo Tribunal. Então, vamos lá.